Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Antes de tudo, antes de começar a fofoca, vamos lá, aquele ritual de sempre. Se inscreva no canal, dê like, que importa muito, nos ajuda na contribuição dos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo depois que você assistiu e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. A fofoca do momento é, Zeca Camargo é o novo contratado da rede Bandeirantes de televisão. Ontem, como era esperado, dois dias após o fim do contrato, vamos dizer, contrato com a TV Globo, porque o contrato com o Zeca terminaria no dia 30, então ele tinha que esperar o dia 30 para poder abrir negociação com outra emissora. A negociação, na verdade, já estava acontecendo há um tempo, mas para poder formalizar o contrato, tinha que esperar a finalização do contrato que ele tinha com a TV Globo. Ontem à tarde, finalzinho da tarde, Zeca Camargo desembarcou num táxi na rede Bandeirantes de televisão, de máscara, né, porque é por causa do Covid-19, foi até o terceiro andar, onde fica a sala da diretoria da Band, se reuniu e saiu de lá com um contrato assinado. Esticula-se aí no mercado que ele vai faturar cerca de 200 mil reais. Além de apresentador de um projeto ainda não definido, estão falando que ele vai assumir o aqui na Band, que eu acho que vai mudar de nome, não vai ser aqui na Band, com a Mariana Godoy, mas sim um outro projeto. Além de ser contratado da Band, ele também vai assumir uma outra função, ele será diretor artístico, então ele vai ter ali um papel muito importante nas decisões estratégicas da emissora, então ele pode opinar quem vai ser contratado, quem não vai ser contratado, enfim, ele pode ali dar o seu palpite como diretor artístico e é claro, é um grande reforço para a TV Bandeirantes, é um grande reforço para a Band, a contratação do Zeca Camargo. Aliás, a Band no meio de toda essa pandemia aí, é a única emissora que está contratando, viu? Que está contratando, colocando ali, movimentando o mercado, já conversou com o Thiago Abravanel, com o projeto, estão falando que está, assim, bastidores, né? Bastidores, que está conversando com o Miguel Falabella, que eu duvido, eu acho que o Miguel Falabella não aceitaria uma proposta da Band, a não ser para fazer um núcleo de novelas, séries e tal, mas nesse momento não tem como gravar séries em novelas. Então, por enquanto, a única contratação oficial já divulgada amplamente para a imprensa é do apresentador e agora diretor artístico da emissora, Zeca Camargo. Bom, gostou desse vídeo? Se inscreva, me siga nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e no Twitter, o site aqui temfofoca.com.br e agradeço pela sua atenção e até a próxima!